Dizem-nos que o número de ramos de um sobreiro e de um pinheiro, desde 1950, estão representados pelas seguintes tabelas. Então, temos aqui uma tabela que nos dá o tempo em anos, portanto, digamos, aos 0 anos tinha 34 ramos, depois 3 anos tem 46 e por aí diante. Isto para o sobreiro, depois temos aqui outra tabela para o pinheiro. Também tem aqui o tempo em anos e depois aqui o número de ramos. Então, o que nós queremos fazer neste vídeo é, de certa forma, encontrar um modelo para este crescimento, para o crescimento do número de ramos para o sobreiro e para o pinheiro. E temos, há muitas possibilidades para nós criarmos um modelo para este tipo de crescimento, mas vamos considerar duas possibilidades. Por um lado, vamos ter um modelo linear e depois queremos comparar este modelo com um modelo exponencial. Portanto, vamos fazer linear versus exponencial. Muito bem. Então, vamos ver qual destes modelos é que é o melhor para modular aqui o crescimento do número de ramos de cada uma destas árvores ao longo dos anos. Então, vamos começar aqui com o caso do sobreiro. O que nós observamos é que aqui o número de anos, eles aumentam uma certa quantidade fixa de uma linha para a outra. Ou seja, aqui temos 0 anos mais 3 anos, depois passamos para a outra linha e temos 6 anos, ou seja, 3 mais 3, depois aumentamos mais 3 anos e passamos para 9, depois aumentamos mais 3 anos e passamos para 12. Por outro lado, aqui no número de ramos, vamos tentar perceber se há um aumento fixo de linha para linha, ou seja, a cada 3 anos, ou se este aumento depende da posição em que nós estamos. Reparem, de 34 para 46, nós temos um acréscimo de 12 ramos. Depois de 46 para 59, temos um acréscimo de 13 ramos. De 59 para 70, temos um acréscimo de 11 ramos. E, finalmente, de 70 para 82, temos um acréscimo de 12 ramos. Então, a primeira coisa que nós observamos é que este acréscimo não é constante. Reparem que aqui temos 12, depois 13, depois 11, depois 12. Mas reparem que anda ali à volta de, não sei, talvez de 12. Bom, isto é algo que acontece frequentemente. Quando nós temos dados reais, esses dados, digamos, que normalmente não se comportam de forma perfeita, de forma exata matemática. Mas o que nós queremos é um modelo que aproxime este comportamento, que descreve este comportamento, à parte aqui estas pequenas irregularidades. Nós podemos pensar que têm a ver, não sei, com pequenas oscilações anuais, a que são naturais na natureza. Portanto, que tipo de modelo é que se aplica aqui? Provavelmente um modelo linear. Então, vamos supor que temos aqui uma função que nós vamos chamar R, para o número de ramos. E esta função vai ser função do tempo. E vamos supor que este T é dado em anos. Então, reparem, daqui para aqui nós aumentamos 3 anos, daqui para aqui 3 anos. Aqui nós estamos a aumentar 12 ramos a cada 3 anos. Portanto, é natural que nós tenhamos um aumento de 4 ramos por ano. Então, esta função, naturalmente, vai ser o quê? Bom, no ano zero, vamos ter 34 ramos. E depois vamos somar com os tais 4 ramos por ano. Ou seja, vamos fazer mais 4 vezes T. Reparem, quando T é igual a zero, esta parte aqui anula-se e fica só 34, que é exatamente o número de ramos que nós temos para T igual a zero. Vamos ver o que é que acontece, só para confirmar que isto está, digamos, a modelar bem estes valores. Vamos ver o que é que acontece para T igual a 12. Reparem, r de 12 vai ser quanto? Vai ser 34 mais 4 vezes 12. E quanto é que isto dá? 4 vezes 12 dá 48. E aqui temos 34. E 48 mais 34 dá, de facto, 82, que é o valor que está aqui. Reparem que esta função não vai exertar em todos estes valores. É, digamos, um modelo. É um modelo que descreve bastante bem aqui o número de ramos ao longo do tempo. E é um modelo que é linear. Geometricamente, é simplesmente uma reta. Portanto, é um modelo simples para o crescimento do número de ramos de um sobreiro. Vamos ver o que é que acontece aqui agora no caso do pinheiro. Então, reparem. A primeira coisa que nós observamos é que temos aqui um incremento de 10 anos. Depois aqui voltamos a incrementar mais 10 anos, mais 10 anos, mais 10 anos. Portanto, de uma linha para a outra, nós temos sempre um aumento constante no número de anos. Por outro lado, quando nós pensamos aqui no número de ramos, para passarmos de 8 para 33, nós temos de somar 25 ramos. Para passarmos de 33 para 128, bom, 128 menos 33 vão ser 5 a menos do que 100. Vão ser 95. Temos de somar 95 ramos. Então, parece que este aumento aqui não está a ser constante. Então, é natural que o modelo linear não seja a melhor forma de modelar aqui esta progressão no número de ramos. Então, vamos talvez pensar no modelo exponencial. Vamos voltar aqui atrás. Então, vamos pensar como é que podemos passar daqui para aqui, multiplicando por um certo valor. Reparem, de 8 para 33, bom, temos de multiplicar aproximadamente por 4. Aproximadamente, isto é multiplicar por 4. De 33 para 128, bem, é multiplicar por um número ligeiramente inferior a 4. Mas, ainda assim, é aproximadamente multiplicar por 4. 33 vezes 4 vai dar 132. Não é assim tão diferente de 128. E agora, de 128 para 520, reparem, é exatamente multiplicar por 4. Reparem, 4 vezes 8 vai dar 32. 4 vezes 12 vai dar 48. Ou seja, 480. 480 mais 32 dá exatamente 512. Portanto, de fato, estamos a perceber que, para passar de uma linha para outra, nós multiplicamos essencialmente por 4. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos tentar criar um modelo exponencial. Vamos definir aqui uma certa função. Vamos definir r de t, que vai ser o número de ramos em função do tempo. O tempo, mais uma vez, está a ser dado em anos. E vamos supor que isto é, bom, o número inicial de ramos, que vai ser 8. E agora, vamos multiplicar por 4. Mas, vamos multiplicar por 4 com um certo expoente, que vai depender aqui deste t. Reparem que nós passamos daqui para aqui depois de 10 anos. Ou seja, vamos pôr aqui um expoente que é t sobre 10. t a dividir por 10, porque reparem que, quando t agora for 10, ou seja, aqui nesta posição, vamos ter 10 sobre 10, ou seja, 4 elevado a 1, que é aquilo que nós temos de multiplicar por 8 para obter aproximadamente este valor. Se tivermos t igual a 20, vamos ter aqui 20 sobre 10, e temos de multiplicar por 4 duas vezes para passar daqui para aqui. Faz sentido. Então, esta função parece ser um bom modelo para este crescimento do número de ramos. E nós até podemos verificar se este modelo, de facto, faz sentido aqui, por exemplo, para t igual a 30. Reparem, quanto é que vai ser o r de 30? Vai ser 8 vezes 4 elevado a quanto? Elevado a 30 a dividir por 10, que vai ser 3. Agora, 4 elevado a 3 vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que vai ser 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 dá 64. Então, isto vai ser 8 vezes 64. E quanto é que isto dá? Bom, 8 vezes 4 vai dar 32, depois 8 vezes 6 vai dar 48, ou seja, 480 mais 32 dá, de facto, 512, que é exatamente o valor que aparece aqui para o número de ramos depois de 30 anos. De facto, faz sentido. Este modelo exponencial parece ser o modelo adequado para modelar o crescimento do número de ramos do Pinheiro ao longo dos anos.